Falar para o Brasil, meta de esmatamento zero em 2030, não resolveria nem se fosse hoje. Que dirá em 2030? Em 2030 talvez a Amazônia tenha passado o ponto de não retorno. Antes de 2019, mais ou menos entre 2014 e 2018, no Brasil, tinha entre 70 a 60 mortes por evento extremo de chuva. Em 2019, o desmatamento escalou 100% na Amazônia. No resto do Brasil, talvez tenha sido mais do que 100%. O Instituto Plena Mata calculou 24 árvores foram cortadas por segundo no ano de 2019. E o número de mortes saltou para 300. Nesse primeiro ano. Até 2022, cresceu para 500. Aí, em 2023, a gente teve uma redução de 50% do desmatamento dentro do bioma Amazônia. Aí, você diz, que maravilha, ufa, estamos salvos. O número de mortes aumentou para 601. Mas como se o desmatamento diminuiu? Desmatar menos significa menos ainda, recuperar a floresta desmatada. E ela está fazendo falta. Nós estamos vendo tudo chegar muito mais rápido do que se previa. E nós estamos, cada vez mais, caminhando para uma condição de vida cada vez mais difícil da humanidade nesse planeta. As ondas de calor matam muito mais do que os eventos extremos de chuva. E nós estamos batendo recorde atrás de recorde de aumento de temperatura. E os estúpidos continuam querendo desmatar geral. Qual é a esperança que a gente tem? O que nós chamamos de progresso? Destruir a natureza e botar lá soja, estrada, gado? É isso que é progresso? É assim que a gente chegou até aqui. Hello! Nós vamos aprender quando? Se a gente chegou até aqui é porque nós estamos fazendo errado. O que é que falta? Quantas pessoas mais vão ter que morrer? Para a gente entender que a gente está fazendo as coisas erradas. Produzindo energia, alimento e o consumo de alimento e de energia. Do jeito que a gente está desmatando, nós vamos levar a agricultura a um colapso. É redução de chuva, é aumento de temperatura e aumento de eventos extremos. Chuvas intensas com granizo e ondas de calor. E aí vai afetar não só a produção, já está afetando, né? Das commodities, comida para gados e porcos em outros locais do planeta, como a nossa produção de comida. O alimento já está mais caro no supermercado. E aí, qual é a nossa prioridade? É a vida do brasileiro, é o brasileiro ou é o lucro dos ricos, da elite? Luciana, o que desmatamento tem a ver com aumentar os eventos extremos? Essa parte é a parte que mais interessa. Pensa em cada arvorezinha como se fosse um climatizador natural. Ela pega a água que está líquida lá no solo e ela joga na atmosfera na forma de vapor. A água, para sair do estado líquido e ir para o estado de vapor, ela só muda de estado físico se ela recebe energia. E a energia que ela tem que receber é na faixa do calor. É a tal da energia infravermelha, que é a energia do efeito estufa. É o calor que está ficando aqui no sistema. Então, quando a árvore está pegando água líquida e passando para o vapor, ela está resfriando a temperatura onde ela está. Por isso que quando você está num bosque, é muito mais fresco. Você está na área rural, é muito mais fresco. Porque a árvore, ela está o tempo inteiro consumindo calor ali. Então, imagina o seguinte, a gente perdeu 24 árvores por segundo. O Brasil ficou mais quente e impactou a produção de chuva. Falar para o Brasil, meta de esmatamento zero em 2030, não resolveria nem se fosse hoje. Que dirá em 2030? Em 2030, talvez a Amazônia tenha passado o ponto de não retorno. E você pensa, né, como é que eu acordo? Eu acordo pensando em fazer a minha revolução. Se a árvore mantém o ambiente mais fresco, eu vou plantar a árvore na casa que eu moro. Lugar com muita árvore não atrai evento extremo de chuva. Resfriar a temperatura da superfície, vou pintar o telhado da minha casa de branco. Eu fiz isso. Baixou 5 graus minha casa. Aí eu gasto menos energia, porque a luz solar não é absorvida, ela reflete. Parei de comer carne bovina. O gado é a maior emissão brasileira. Não é só a maior emissão. Ele é a causa por trás do desmatamento. A maior causa por trás do desmatamento. Se você pegar as áreas desmatadas, qual foi a ocupação, qual foi a destinação que elas tiveram? A maioria é pecuária. Já imaginou produzir alimentos sem veneno? Restaurando o meio ambiente, aumentando o volume de água dos rios, das nascentes, e ajudando a equilibrar mais o clima no Brasil, porque assim, dá, dá tempo. É realista imaginar que vai acontecer? Veja, com tudo que se sabe, se pega todo o conhecimento que tem, enfia numa bolsa e fala assim, olha, nós vamos explorar petróleo agora, para no futuro fazer a transição energética. e olha, nós vamos explorar petróleo agora, nós vamos explorar petróleo agora. e aí E aí E aí